Olá, galera! E dando continuidade ao nosso livro Alegria, nossa leitura. Vamos lá! Um sacerdote estava ao seu lado ajudando-o a rezar, funcionando como mediador entre ele e Deus. E não subitamente ouviram uma voz no escuro. O mendigo da cidade também estava rezando e dizia a Deus Sou um ninguém, um servo de seus servos. O rei disse para esse mendigo. Ele é um mendigo e está dizendo a Deus que é ninguém. Pare com esse absurdo! Quem é você para dizer que é ninguém? Eu sou um ninguém e ninguém mais pode dizer isso. Eu sou um servo dos servos de Deus. E quem é você para dizer que é um servo dos servos? Você percebe? A competição ainda está presente. A mesma competição. A mesma estupidez. Nada mudou. O mesmo cálculo. Preciso ser o último. Ninguém mais pode ter permissão de ser o último. Se você não tiver muita compreensão, se você não for muito inteligente, a mente poderá continuar a pregar essas peças em você. Nunca tente ser feliz à custa da infelicidade de uma outra pessoa. Isso é feio, é desumano, é violência. Esse é o verdadeiro sentido. Se você acha que se torna um santo ao condenar os outros como pecadores, sua santidade nada mais é do que uma nova viagem do ego. Se você acha que é sagrado por estar tentando provar que os outros não são, isso é isso que os seus santos ficam fazendo. Eles ficam se gabando de sua santidade, de sua superioridade espiritual. Vá aos seus pretentos santos e observe os seus olhos. Eles têm muita condenação por você. Eles dizem que você merece o inferno e fica condenando todo mundo. Escute seus sermãos, todos eles são condenatórios. E é claro, você escuta em silêncio a condenação deles. Pois sabe que cometeu muitos enganos e erros na sua vida. E eles condenam tudo. E dessa maneira é impossível sentir que você pode ser bom. Você adora comer. Então é um pecador. Não acorda cedo pela manhã. Então é um pecador. Não vai dormir cedo à noite. Então é um pecador. Eles arranjam tudo de tal maneira que é muito difícil não ser um pecador. Sim, eles não são pecadores. Eles vão dormir cedo e se levantam cedo pela manhã. Na verdade, eles não têm mais nada para fazer. Eles nunca cometeram nenhum engano. Porque nunca fazem alguma coisa. Ficam apenas sentados como mortos. Mas, se você faz algo, é claro, como pode estar sem pecado? Daí, durante séculos, o santo renuncia ao mundo e foge dele. Pois está no mundo. E ser santo parece impossível. Toda a minha abordagem consiste nisso. A menos que você esteja no mundo, sua santidade não tem nenhum valor. Esteja no mundo e seja sagrado. Precisamos definir a santidade de uma maneira totalmente diferente. Não viva a custa do sofrimento dos outros. E isso é santidade? Não destrua a felicidade dos outros. E sim, os ajude a serem felizes. Isso é santidade. Crie o clima no qual todos possam ter um pouco de alegria. Até aqui, galera. Até a próxima leitura. Super beijo e tchau.